Ou esses jogadores assumem um papel de liderança e mostram que são homens. Ou então a cobra vai fumar. Seria a maior vergonha dos últimos anos o Flamengo, depois de oito anos consecutivos, ficar fora da Libertadores. Seria a maior vergonha. Eu senti um Tite ontem abatido, bolado. O Tite é o menos culpado, chegou agora. Acho até que ontem, com um a menos, apesar de ter demorado para se acertar, depois ele conseguiu dar uma acertada no time.